Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo de EFootball 2023. Cês tão ligados, semana passada saiu uma atualização e sempre que sai a gente joga. E é por esse motivo que estamos aqui mais uma vez pra testar em rumo ao estralato. Testamos sempre de zagueiro, atacante e de goleiro. Vamos então hoje testar aí com o Cássio no gol, jogar alguns jogos com disputa de pênaltis caso haja empate e vamos ver se melhorou ainda mais o rumo de goleiro que da última vez já tava bem dinâmico e tava muito difícil de defender até mais do que a série que a gente faz com o goleirão garra que é no PES 2021 com o PET, né? Pra ficar bem atualizado. Agora é o EFootball original da Konami. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Dá uma conferida também nos meus outros dois canais, o Geração Gamer 2 de Futebol Mobile e o Geração Gamer 3, o nosso canal focado 100% em FIFA. Olha, bola tá rolando, já estamos recebendo o passe aqui. É Campeonato Brasileiro, mano, tá ali no logo. Mas pode ser uma Copa do Brasil porque se tiver empate tem pênalti. Estamos no nível mais difícil, o Super Astro. E eu não sei se vocês já perceberam, quem acompanha sempre aí as atualizações, a gente conferindo. Olha só o uniforme dos jogadores, principalmente o do Cássio ali. Tá muito mais real, cara. Tem as dobras de amassado realmente na camisa, algo que não tinha nas últimas atualizações. Onde era praticamente um cimento, né? Parece que os caras tinham polido a camisa e não tinha dobra nenhuma. Agora tem até na movimentação do goleiro, ó. Ele dá uma movimentada, a camisa não mexe muito, mas mexe um pouquinho pra simular a realidade. Uma coisa que eu percebo, ó. Na versão do PES 2021, você tá fora de posição, você segura o botão de passe. O goleiro vai automaticamente pra posição ideal, entre aspas. Mas aqui no eFootball tá realmente muito manual. Você não volta, ó. Ó, tô segurando aqui o botão, ele não vai. Se eu não mexer, o cara não se posiciona. O que deixa muito mais difícil, né, de controlar ali pra tentar fazer as defesas. E tem o São Paulo nessa bola cruzada. A gente mergulhou ali, mas o Gil corta antes. Vai ter escanteio pro São Paulo, o Alisson que vai pra batida. E, ó, o Cássio, mano, preparadinho de olho. Vai, mano, vamos. Vem bola na segunda trava e a cabeçada por cima. É só tiro de meta. Já vamos tentar repor essa bola ali, ó, na qualidade, véi. Ah, vamos bater coxinha mesmo. Vai tranquila, favorável aqui com o nosso zagueiro ou lateral, sei lá. E também a reposição de bola. Tá bem maneira. Aquela fatiada que o goleiro dá abrindo pros pontas. Tem falta pro São Paulo. Vem bola aí com o Reinaldo. King, Reinaldo mandou. Sobrou pro Fábio Santos. Vamos já pedir essa bola pra repor, véi. Lembrando que isso aqui não é um modo oficial, né. É um esquema que a gente consegue pra controlar apenas o goleiro. O rumo ao estrelato oficial deve sair provavelmente em setembro a novembro com o lançamento do EFootball 2024. Primeiro tempo tá terminando. Olha só o Corinthians na área, rapaziada. Movimentação aí do Cássio chegando um pouco pra ter uma visão melhor do jogo. Mas já tá com o São Paulo. A gente volta pra não tomar gol. Depois a gente vai testar no final também, véi. Um lance desse. A gente é adiantado pra ver se a inteligência artificial do time adversário vai tentar chutar direto. Já que a gente não tá na direção do gol. E ó, tem bola, hein. Tem bola pro Corinthians. Vamos correr, Cassião. Movimentação de corrida também tá bem mais real do que das últimas versões. E a reposição dos caras aí, ó. A volta dos caras do túnel de acesso aí. O Jandrei, goleiro do São Paulo. E a gente aí com o Cássio no Corinthians. E olha só o São Paulo tentando aí com o Luciano. Vem marcação. E a volta pro pai, ó. São Paulo pressionando. Quase que eu dou a entregada de paçoca. Mas acabou que a gente saiu muito bem com o Fagner. E outra coisa que eu tô percebendo que também não existe no PES 2021, né. Olha só. Segura o botão de triângulo, que é o lançamento, no caso aí, do PS5. E você sai automaticamente do gol pra ir em direção ao jogador que tiver com a posse de bola. Isso é muito dinâmico e é bom, né. Já que no PES 2021, quem acompanha a série está ligado que a gente sofre muito com bola lançada no mano a mano com o adversário. Agora no botão de triângulo, você já chega pro abafa, né. Pra tentar fechar o ângulo. E olha só, hein, véi. Pra evitar disputa de pênaltis. Vem o Corinthians. O Jandrei ficou com ela. E o São Paulo não finalizou uma difícil, né. Pra gente testar. Mas vamos lá pros pênaltis aí na Copa do Brasil. Não é Campeonato Brasileiro, como tá escrito ali embaixo. Lembrando sempre que é como eu falei. Isso aqui não é a versão original, né. O Rumo ao Estrelato ainda não foi lançado. A gente tá no eFootball original, o eFootball 2023, com a última atualização. E usamos um sistema pra gente conseguir ser goleiro, ser qualquer jogador. Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. Provavelmente no final desse eu vou mostrar. E aqui pra disputa de pênaltis, ó. Vamos bater também. Além de ser goleiro, a gente bate com os outros jogadores. Bora com o Fábio Santos. Segurei demais, perdi o primeiro. Aí vem bola quem bate pro São Paulo, hein. Vamos ver a movimentação do goleiro. Se tá realista, dá pra gente ir no canto. Vamos pro... Ah, na trave. Cara, erramos o canto. Mas tá maneiro. Tá maneiro. O salto ali tá bem realista. Assim como era no PES 2023. 2021, aliás. Roger Guedes. Calvo Guedes na batida. Fraquinha, mano. Uh, o Jandrei defendeu. Tem jogada agora pro Cássio pegar, hein. Do Nicão. Ele olhou no canto direito. Parece que foi. Bateu no meio. Danado, véi. A gente não acertou uma até agora. Terceiro pênalti pra gente. Vamos lá com ele. Haha. Vem, Renato. Renato Augusto. Olhou o Jandrei. Vai batida. Tranquilinha na saída dele. Essa aí é aquela de segurança no meio do gol. Vamos pegar agora, véi. Adivinha o canto, Cássio. Vai. Vai, vai, quietu. Cássio, vai quietu. Haha. Defendemos. Mas, ó. Não sei se vocês perceberam. O Cássio deu uma adiantada, véi. Ele caiu lá na frente. E agora é a gente de novo, hein. Cássio na batida. Ele vem pra bola. Aí o Jandrei. Cássio. Hahaha. Duas vezes no meio, véi. Não dá, não. Pode parar, cara. Deu de graça nas mãos do Jandrei. Vamos pegar agora. Luciano olhou no canto esquerdo. E a gente pega. Movimentação não foi muito boa, não. Não sei se vocês viram. Ele ia dar um salto. De repente, do nada, ele voltou e pegou ela mais junta, né. Ali a movimentação tem que ser corrigida. Vamos lá agora com o Fagner. Fagner não dá massa. Vai quietu, Fagner. Jandrei no gol, Fagner na batida. Ah, acabadinha, mano. Só no meio que a gente tá batendo. E é o seguinte. Se pegar, a gente força pras alternadas de mata-mata. Seguimos vendo a movimentação do Cássio. Se perder, já era, né. Se o São Paulo fizer, acabou. E acabou, mano. Eles vencem. E, ó, estamos aqui no Maracanã agora pra tentar testar os chutes no gol, né. Pra ver se a movimentação de defesa tá maneira. Já que a gente testou nos pênaltis. Mas no jogo normal, o São Paulo não finalizou. Vamos lá então com o Cássio, ó. Bola tá rolando no Maraca. E tá muito maneiro as luzes aí do jogo, né. Os gráficos melhoraram. Realmente tá só evoluindo. Esse canteio aí, o Gabi bate curtinha. Mas é muito bizarro, né, a Konami, cara. O Diego Ribas já se aposentou tem mais de seis meses. Mas o cara tá ainda no time do Flamengo, véi. E de titular ainda pra ficar mais cabuloso. O Everton Ribeiro entrou lá no Flamengo. O Gabigol vem pra bola. Agora deu pra gente ver a movimentação de saída. Tá melhor do que a do PES 2021 também. Já que quem assiste a série tá ligado. Você passou ali da pequena área. O jogo buga. Ao invés do goleiro ir com a mão, ele vai tentar de cabeça. Como se ele fosse um zagueiro. Aqui eles corrigiram isso. O Flamengo não chuta de longe, mano. Aí o Gabigol, hein. Vai bater dali. Nossa, eu tava muito mal posicionado. É, mano, vai ser muito difícil essa série. Quando a gente for fazer, ela vai ser irada. Sinceramente, vai ser muito maneiro. Porque vai ser tudo no manual. Não tem opção, véi. Só se os caras colocarem quando for lançado de forma oficial. A gente conseguiu saltar e tudo mais. Mas o posicionamento, véi. Você deixou um pouquinho ali. Deu uma comida de mosca. Ele vai tá mal posicionado. Vai ser difícil demais de chegar num chute como esse. Que foi lá na bochecha da rede. Agora eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Vou ficar fora de posição pra ver se os jogadores vão ter a inteligência de bater pro gol, né. Com o goleiro fora de posição. Olha onde eu tô. Vamos ver a hora que eles passarem ali do meio. Tão tentando com a Ayrton Lucas. Vai, mano, Diego. Agora vão chutar. Everton Ribeiro. Vamos ver. Não quis chutar. Não quis. Vai tentar mais uma. Vai lá, fora de posição. Bate lá pro Flamengo. Arrasca a Eta. Fora de posição, Cássio. Ó, não chutam, hein. E tá no nível mais difícil. Ah, isso aí tem que ser corrigido. Isso existe no PES 2021. Você tá fora do gol, o cara vai bater. Ó, e não bate. Gabigol ficou segurando a bola. Nada de dar chute. Como eu mostrei então, mano. Já teve um pouco de evolução ainda mais, né. Mas tem alguns detalhes, como essa saída do goleiro fora e o adversário não chutar, que devem ser corrigidas. Agora, pra quem quer saber como faz pra jogar, você vem direto aqui, ó. Selecione lado. Clique no triângulo, no caso, Y pro Xbox ou do PC. E aqui no ataque, ó, tem a opção de pré-definido e configurações detalhadas. Aperta novamente no triângulo. E, ó, sem assistência, é o jeito que você vai colocar aqui em alterar o cursor. Sem assistência, você consegue controlar qualquer jogador do jogo. Seja goleiro, seja atacante, seja zagueiro e tudo mais. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu teste jogador no ataque ou também o rumo de zagueiro.